Olha só, gente, 20 minutinhos. Uma receita super rápida e deliciosa. Você já fez macarronada assim? Vamos fritar o bacon. Aí nós vamos dando um espacinho, eu vou fritando a calabresa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O aroma está maravilhoso, vai ficar melhor agora. Vamos colocar o alho, a cebola e vamos refogar tudo. Não precisa fritar muito a linguiça, porque ela vai ser cozida. Nós vamos refogar ela junto com o molho. Agora eu vou usar 250 ml de molho de macarrão, de molho de tomate. Não se preocupe com a carne, porque ela vai cozinhar junto com o molho. Então ela vai ficar bem macia, pode ficar despreocupada. E agora nós vamos usar 700 ml de água. Vou colocar 500 ml e vou deixar o restante aqui para mim ir colocando aos poucos. Olha, ele vai ficar bem aguadinho assim mesmo, mas pode ficar despreocupado que vai dar certo e vai ficar uma delícia. Não se preocupe, hein? Sal a gosto. Eu gosto de usar a salsinha hidratada, mas você pode usar a fresca também. Pimentinha do reino, tudo a gosto, tá? E agora nós vamos deixar cozinhar um pouquinho, tá? A hora que começar a ferver, aí nós vamos colocar o nosso macarrão. Meus amores, eu gosto de usar uma colherzinha de colorau, porque eu gosto da minha macarronada bem vermelhinha. Então uma colherzinha de colorau. Vamos colocar o nosso macarrão. Meus amores, olha como é que tá esse molho. Imagina o sabor dessa macarronada, como vai ficar, hein? Agora eu vou acrescentar um pouquinho mais de água para terminar o cozimento da nossa macarronada. Tá? Eu gosto de bastante cebola. Olha só. O aroma aqui, gente, está espetacular. Uma receitinha tão fácil. Gasta 20 minutinhos. E agora eu vou usar a mussarela. As três fatias de mussarela. Prontinho, gente. Olha, perfeito. Eu nem vou colocar numa forma, numa tigela. Vou servir aqui mesmo na panela. Meus amores, olha como tem que ficar o seu macarrãozinho. Olha. Olha que delícia, hein? Macio. Olha os pedacinhos de bacon. O macarrão vai estar super saboroso, porque ele foi cozido junto com o temperinho. Olha, espero que vocês tenham gostado da receitinha de hoje. Super fácil, simples e, olha, muito gostosa. Aproveita, deixa aquele like bem gostoso para mim. Se inscreve no meu canal e até o nosso próximo vídeo, hein? Um grande beijo. Tchau, tchau.